O que eu fiz foi muito simples, eu peguei em giz pastel e fiz uma coloração no cabelo ao lavar. Esta coloração vai desaparecer. Porquê é que eu fiz a coloração cor-de-rosa no meu cabelo? Porque estamos a falar de uma campanha chamada Outubro Rosa. Rosa porquê? Porque é giro? Não, não é porque é giro, é porque é feminino. É um mês dedicado à mulher. É uma campanha que nasceu nos Estados Unidos desde os anos 90, não que seja muito relevante para a conversa, mas para quem não sabe, nasceu nos Estados Unidos nos anos 90 e tem como objetivo a consciencialização do diagnóstico precoce. Todas nós sabemos que esta campanha fala do cancro de mama, todas nós sabemos que o cancro de mama mata imensas mulheres e todas nós sabemos, ou deveríamos saber, que se nós diagnosticarmos precocemente o nosso problema, ele poderá ser muito mais facilmente resolvido. E sim, há finais felizes. Por isso, eu espero que a minha mensagem sirva para as minhas seguidoras terem cuidado, independentemente da idade. Sim, independentemente da idade. Porque não só mulheres acima dos 40 têm este tipo de problemas. Mas, obviamente que as estatísticas dizem-nos que sim, mas eu tenho problemas de peito desde os meus 20 anos. Nunca me foi diagnosticado um tumor maligno, mas já me foi diagnosticado um tumor benigno e tenho quistes. Portanto, anualmente eu tenho de fazer um exame, anualmente, pelo menos anualmente, eu tenho de ir ao ginecologista e à minha médica de família para ser acompanhada. Esta foi a mensagem que o Salve Ana Paixão gostaria de passar para vocês. Não descurem, porque isto de uma vida, de um estilo de vida saudável, não é só fazer uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Não é só ir ao ginásio. Não é só dormir 8 horas por dia. Não é só beber água. Não é só isso. Há certas situações que nós não conseguimos controlar, mas que conseguimos diagnosticar precocemente. São as palavras-chave, diagnóstico precoce. Portanto, não deixem que um problema que tem afligido tantas mulheres, vos aflige a vocês ou alguém da vossa família. Peguem nas vossas mães, peguem nas vossas avós, nas vossas primas, nas vossas sobrinhas, nas vossas tias, nas vossas enteadas, nas vossas filhas e levem-nas ao vosso ginecologista ou ao ginecologista delas. Obriguem, quem não quer e quem é desleixado pela saúde, obriguem mesmo a fazer esse exame. Espero que tenham gostado. Obrigada por estarem desse lado e até para a semana. Tchau.